A maioria das minhas canções são feitas na busca do violão, tocando, tocando, às vezes até tocaram músicas que se conheciam e de repente aquilo ali me inspira a criar uma nova coisa. É tanto que eu ouço muito Chopin, ouço Ravel, porque esses músicos são muito inspirados, são muito harmoniosos, então me dá muita inspiração de ouvir as sessões deles. Adoro ouvir música clássica, ao mesmo tempo adoro uma população. Música clássica, por exemplo, Pavane, de Default. Isso é um concerto dele, muito bonito. Já fez me transpor para muitos momentos especiais. Chopin, tem cara, tem mani de Chopin. Música 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 Isso é um tempo de Chopin. Você pode ouvir tudo? Música 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 Já fez uma fita de violão. Música Daqui eu já fiz. Música 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 Este é bom.